TÍTULO Atos, falhos, combinados. Esse capítulo pertence ao sexto volume das publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Dois dos últimos exemplos mencionados, Travessão, meu erro ao transferir os Medici para Veneza e o do jovem que conseguiu conversar por telefone com sua amada que contrariava minha proibição, Travessão, na verdade, não foram descritos de maneira exata. Uma consideração mais cuidadosa revela que eles constituem a combinação de um esquecimento com um erro. Posso ilustrar essa combinação com clareza ainda maior através de alguns outros exemplos. Um amigo me conta a seguinte experiência, abre aspas, Há alguns anos aceitei ser eleito para a diretoria de certa sociedade literária. Por supor que algum dia essa organização pudesse ajudar-me a fazer com que se encenasse minha peça. E embora sem muito interesse, participei regularmente das reuniões que se realizavam todas as sextas-feiras. Há poucos meses obtive a promessa de uma representação no teatro de F ponto e, desde então, passei a me esquecer regularmente das reuniões da sociedade. Ao ler seu livro sobre essas coisas, senti-me envergonhado de meu esquecimento. Repreendi-me por ser uma baixeza eu faltar agora, quando já não estava precisando dessas pessoas. E resolvi não me esquecer por nada no mundo da sexta-feira seguinte. Recordei-me repetidamente esse propósito. Até colocá-lo em prática e ver-me postado diante da porta da sala onde se realizavam as reuniões. Fecha aspas. 2. O exemplo seguinte combina um ato sintomático com um extravio. Chegou ao meu conhecimento por caminhos algo indiretos, mas provém de uma fonte segura. Uma dama viajou para Roma com seu cunhado, que era um artista famoso. O visitante foi muito festejado pela comunidade alemã de Roma e recebeu, entre outros presentes, uma antiga medalha de ouro. A dama ficou mortificada por seu cunhado não saber apreciar suficientemente o valioso objeto. Já de volta à casa, substituída em Roma por sua irmã, ela descobriu ao desfazer as malas que trouxera consigo a medalha travessão. Não sabia como. Remeteu prontamente ao cunhado uma carta com a notícia e anunciou que no dia seguinte reenviaria para Roma o objeto carregado. No dia seguinte, porém, a medalha se extraviara com tanta habilidade que não pôde ser encontrada nem remetida. Foi então que a dama começou a compreender o sentido de sua distração. A saber, ela queria ficar com o objeto. 3. Há casos em que o ato falho se repete obstinadamente, mudando para isso os meios que emprega. Por motivos que lhe eram desconhecidos, Ernest Jones, 1911, deixou certa vez uma carta em sua escrivaninha por vários dias sem despachá-la. Por fim, decidiu remetê-la, mas a carta lhe foi devolvida pelo Dead Letter Office, pois ele se esquecera de sobrescritá-la. Depois de colocar o endereço, tornou-a levá-la ao correio, mas, dessa vez, ela estava sem o selo. A essas alturas, ele não pôde mais ignorar sua relutância em despachar a carta. 4. As vãs tentativas de realizar uma ação que se opõe a uma resistência interna não expressivamente narradas num breve comunicado do Dr. Carl Weiss, ou Weiss, 1912, de Viena. Abre aspas. O episódio que se segue mostrará com que persistência o inconsciente sabe impor-se quando tem um motivo para impedir que se execute uma intenção. E como é difícil tomar precauções contra essa persistência. Um conhecido pediu-me que lhe emprestasse um livro e o levasse para ele no dia seguinte. Prometi imediatamente que o faria, mas ciente de um intenso sentimento de desprazer que, a princípio, não conseguia explicar. Mais tarde, tudo me ficou claro. A pessoa em questão me devia há anos uma soma em dinheiro que não parecia pensar em pagar. Não pensei mais no assunto, mas lembrei-me dele na manhã seguinte com o mesmo sentimento de desprazer e disse prontamente a mim mesmo, seu inconsciente logo se empenhará em fazer com que você esqueça o livro, mas você não quer ser descortês e por isso fará todo o possível para não esquecê-lo. Chegando em casa, embrulhei o livro e coloquei-o ao meu lado da escrivaninha onde redijo minha correspondência. Passado algum tempo, saí, dei alguns passos e me lembrei de que deixara na escrivaninha as cartas que queria remeter. Abre parênteses. Uma delas, diga-se de passagem, era uma carta em que fui obrigado a escrever algo desagradável a uma pessoa de quem esperava receber apoio em determinado assunto. Fecha parênteses. Voltei, peguei as cartas e tornei a sair. Já no bonde ocorreu-me que eu havia prometido a minha mulher encarregar-me de fazer uma certa compra e fiquei satisfeito com a ideia de que o embrulho seria pequeno. Nesse ponto, ocorreu-me subitamente a associação embrulho-livro e só então notei que não estava levando o livro. Portanto, eu não só o esquecera ao sair pela primeira vez, como também continuara a não enxergá-lo ao buscar as cartas ao lado das quais ele estava. Fecha aspas. Cinco. O mesmo se constata numa observação que Otto Henck, 1912, analisou exaustivamente. Abre aspas. Um homem escrupulosamente ordeiro e pedantemente preciso narrou a seguinte experiência totalmente extraordinária para ele. Uma tarde ia ele pela rua quando quis saber as horas, reparando então que havia deixado seu relógio em casa, coisa que, segundo sua memória, nunca lhe acontecerá antes. Como tinha de comparecer pontualmente a um compromisso à noite e não lhe restava tempo suficiente para buscar seu relógio, ele aproveitou sua visita a uma dama amiga sua para pedir-lhe um relógio emprestado para esse fim. Isso era perfeitamente viável porque ele já tinha o compromisso prévio de visitar essa dama na manhã seguinte, ocasião em que prometeu devolver-lhe o relógio. Na manhã seguinte, porém, quando quis entregar o relógio emprestado à sua proprietária, descobriu com assombro que o esquecera em casa, dessa vez portava seu próprio relógio. Tomou assim a firme resolução de devolver o relógio da dama nessa mesma tarde, coisa que realmente levou a cabo. Mas, quando quis ver as horas ao deixá-la, ficou imensamente aborrecido e atônito ao descobrir que tornara a esquecer seu próprio relógio. Fecha aspas. A repetição desse alto pareceu tão patológica a esse homem comumente tão amante da ordem em que ele quis conhecer sua motivação psicológica e esta se revelou prontamente através da indagação psicanalítica a respeito de ter-lhe acontecido alguma coisa desagradável no dia crucial em que se esqueceu do relógio pela primeira vez. e a respeito do contexto em que isso ocorrera. Ele contou de imediato como depois do almoço pouco antes de sair esquecendo o relógio tiver uma conversa com sua mãe que lhe contara que um parente irresponsável que já lhe havia causado muitos aborrecimentos e despesas penhorara seu próprio relógio mas como este era necessário na casa pedia-lhe ao narrador que fornecesse o dinheiro para resgatá-lo essa maneira quase impositiva de tomar um empréstimo causou em nosso homem um impacto muito penoso e tornou a evocar-lhe todos os desgostos que esse parente lhe vinha causando há muito tempo seu ato sintomático portanto mostra ter tido muitos determinantes em primeiro lugar expressou um pensamento que dizia aproximadamente o seguinte não vou permitir que o dinheiro me seja extorquido dessa maneira e se precisam de um relógio deixarei o meu em casa mas como precisava do relógio para manter um compromisso à noite essa intenção só pode só pode efetivar-se por um caminho inconsciente sob a forma de um ato sintomático em segundo lugar o esquecimento dizia mais ou menos o seguinte sacrificar dinheiro eternamente por esse inútil vai acabar me arruinando a ponto de eu ter que abrir mão de tudo embora no dizer dele sua indignação diante da notícia tivesse sido apenas momentânea a repetição do mesmo ato sintomático mostra que ela continuou a atuar intensamente no inconsciente mais ou menos como se sua consciência dissesse não consigo tirar essa história da cabeça dando em vista essa atitude do inconsciente não nos surpreende que o relógio pedido emprestado a dama tivesse o mesmo destino mas talvez também tenha havido motivos especiais favorecendo essa transferência para o inocente relógio da dama o motivo mais óbvio provavelmente é que ele sem dúvida gostaria de guardá-lo para substituir seu próprio relógio sacrificado e por isso esqueceu de devolvê-lo no dia seguinte talvez talvez também lhe agradasse conservá-lo como uma lembrança da dama além disso o esquecimento do relógio forneceu-lhe a oportunidade de visitar pela segunda vez essa dama a quem ele admirava é certo que teria de visitá-la pela manhã por causa de outro assunto e com o esquecimento do relógio ele parece indicar que seria uma pena usar essa visita combinada muito tempo antes para o propósito passageiro de devolver o relógio além disso o esquecimento do próprio relógio por duas vezes e a restituição assim possibilitada do relógio alheio indicam que inconscientemente nosso homem estava procurando não andar com os dois relógios ao mesmo tempo é óbvio que estava tentando evitar essa aparência de abundância excessiva que estaria em flagrante contraste com a penúria de seu parente por outro lado ele soube com isso fazer frente a sua aparente intenção de se casar com a dama fazendo a si mesmo advertência de que tinha obrigações indissolúveis para com sua família entre parênteses sua mãe por fim outra razão para o esquecimento de um relógio de mulher poderia ser buscada no fato de que na noite anterior sendo solteiro ele se sentir embaraçado diante dos amigos por ver as horas num relógio de mulher coisa que só fez sobrepetitiamente e para evitar que se repetisse essa situação embaraçosa não quis mais usar o relógio por outro lado como tinha de devolvê-lo também aqui o resultado foi um ato sintomático inconscientemente realizado que se revelou como uma formação de compromisso entre impulsos emocionais conflitantes e como um triunfo duramente conquistado da instância inconsciente aqui estão três casos observados por J. Stark 1916 6 extravio quebra esquecimento como expressão de uma contra vontade repelida abre aspas dentre uma coleção de ilustrações para um trabalho científico tive um dia que emprestar algumas a meu irmão pois ele queria usá-las como dispositivos numa conferência apesar de momentaneamente ciente de minha ideia de que eu preferiria não ver essas reproduções colecionadas a tão duras penas exibidas ou publicadas de maneira alguma antes que eu mesmo pudesse fazê-lo prometi-lhe que procuraria os negativos das imagens desejadas e com elas confeccionaria diapositivos mas não pude achar esses negativos procurei por toda a pilha de caixas repletas dos negativos pertinentes ao assunto e bem uns 200 negativos passaram por minhas mãos um após o outro mas os negativos que eu procurava não estavam ali suspeitei de que na verdade eu parecia não querer que meu irmão obtivesse essas ilustrações depois depois de eu me conscientizar desse pensamento invejoso e de combatê-lo percebi que eu pusera de lado a primeira caixinha da pilha e que não havia examinado e essa caixa continha os negativos procurados na tampa da caixinha havia uma pequena anotação sobre seu conteúdo e é provável que eu lhe tenha dado uma rápida olhadela antes de pôr a caixa de lado o pensamento invejoso entretanto parecia ainda não estar inteiramente vencido pois houve ainda toda sorte de incidentes antes que os diapositivos fossem despachados parti um deles ao apertá-lo demais enquanto segurava na mão para limpar o lado de o lado de vidro abre parênteses nunca costumo quebrar um diapositivo dessa maneira fecha parênteses quando mandei fazer um novo exemplar dessa chapa ela caiu da minha mão e só não quebrou porque estendi o pé e aparei a queda quando montava os diapositivos a pilha inteira tornou a cair no chão felizmente sem que nenhum se quebrasse e por fim vários dias se passaram antes que eu realmente os embalasse e remetesse pois embora renovasse todos os dias minha intenção de fazê-lo a cada dia tornava a esquecê-la fecha aspas 7 esquecimento repelido travessão ação equivocada na execução final abre aspas certo dia eu tinha que me eu tinha que enviar um cartão postal a um conhecido mas fui adiando isso por vários dias o que me deu a forte suspeita de que a causa era a seguinte ele me informara por carta que no decorrer daquela semana eu seria visitado por alguém cuja visita eu não estava particularmente ansioso por receber terminada a semana e reduzida a perspectiva da visita indesejada escrevi finalmente o cartão postal onde lhe comunicava quando eu disporia de tempo livre ao escrever o cartão pensei inicialmente em acrescentar que não pudera escrever antes devido ao druk vir abre parênteses trabalho em excesso estafante ou intenso entre cochetes em holandês fecha parênteses mas ao final não o fiz pois não há ser humano razoável que ainda acredite nessa desculpa corriqueira não sei se essa pequena inverdade que ainda assim estava fadada a se expressar mas quando coloquei o cartão postal na caixa do correio depositei-o erroneamente na abertura inferior druck wirk abre parênteses impressos entre cochetes em holandês fecha parênteses oito esquecimento e erro abri aspas numa manhã de tempo belíssimo uma jovem foi ao Rijiks Museum para ali desenhar alguns moldes de de gesso embora preferisse passear já que o tempo estava tão bom ela resolveu ser diligente mais uma vez e desenhar um pouco primeiro tinha de comprar papel de desenho foi a uma loja abre parênteses a cerca de dez minutos a pé do museu fecha parênteses e comprou lápis e outros materiais de desenho mas esqueceu justamente de comprar o papel foi para o museu e quando estava sentado em sua banqueta pronta para começar percebeu que não tinha papel e teve de voltar à loja feita a compra ela começou realmente a desenhar o trabalho progrediu bem e após algum tempo ela ouviu o relógio da torre do museu bater muitas vezes deve ser meio dia pensou e continuou trabalhando até o relógio da torre bater um quarto de hora abre parênteses deve ser meio dia e quinze pensou fecha parênteses em seguida embalou o material de desenho e resolveu ir passeando pelo von del park até a casa da irmã para lhe tomar café abre parênteses o que na Holanda é equivalente ao almoço fecha parênteses passando pelo museu sua ela viu com assombro que era apenas meio dia e não meio dia e meia o tempo tentadoramente bom levar a melhor sobre sua dedicação e por isso quando o relógio da torre deu doze badaladas às onze e meia não lhe ocorreu pensar que os relógios dos campanários também marcam as meias horas nove como alguns dos exemplos acima já mostraram a tendência perturbadora inconsciente também pode alcançar seu objetivo através da repetição obstinada do mesmo tipo de ato falho tomo um divertido exemplo disso de um livrinho intitulado Frank We did kit and does teacher publicado em munique pelo Dre masken verlog mas tenho que deixar ao autor do livro a responsabilidade por essa historieta narrada a maneira de Mark Town na peça em um ato da censura entre cochetes a censura de We De Kind ou Kid declara-se no momento mais solene o medo da morte é um erro de lógica entre cochetes Dank Verheller o autor que muito valoriza esse trecho pediu ao ator durante os ensaios que fizesse uma pequena pausa antes da palavra Dank Verheller e à noite compenetrou-se o ator integralmente de seu papel e teve o cuidado de observar a pausa mas involuntariamente disse no mais solene dos tons o medo da morte é um Druck Verheller abricochete um erro de imprensa fecha cochetes em respostas perguntas do artista ao final do espetáculo o autor assegurou-lhe que não tinha a menor crítica a fazer só que o trecho em questão não dizia que o medo da morte é um erro de imprensa mas um erro de lógica travessão quando Dai Zenzur foi novamente a cena na noite seguinte o ator chegando ao mesmo trecho declarou de novo com a mais solene entonação o medo da morte é um Denkzet um lembrete Wicked Kindy mais uma vez cumulou o autor de elogios ilimitados apenas comentando de passagem que o texto não dizia que o medo da morte é um lembrete mas sim que é um erro de lógica travessão na noite seguinte Dai Zenzur foi novamente encenada e o ator com quem entrementes o autor fizer amizade e trocar opiniões sobre questões artísticas disse ao chegar o trecho com a expressão mais solene do mundo a morte o medo da morte é um Druxetel abre cochetes um rótulo impresso fecha cochetes o artista recebeu os louvores irrestritos do autor e a peça se repetiu muitas outras vezes mas o autor teve que dar por liquidada para sempre a noção de erro de lógica Hank 1912 e 1915 também deu atenção às relações muito interessantes entre ato falho e sonho mas não se pôde apreciá-la sem uma análise minuciosa do sonho ligado ao ato falho certa vez dentro de um contexto mais amplo sonhei que havia perdido minha carteira pela manhã enquanto me vestia realmente notei a falta dela ao despir-me na noite anterior ao sonho eu me esquecera de tirá-la do bolso da calça e colocá-la no lugar usual esse esquecimento portanto não me era desconhecido e provavelmente se destinara a expressar um pensamento inconsciente que estava preparado para aflorar no conteúdo do sonho não pretendo afirmar que esses casos de atos falhos combinados possam ensinar-nos algo novo algo que já não se tivesse podido deduzir dos casos simples mas é certo que essa mudança na forma assumida pelo ato falho enquanto o resultado permanece o mesmo dá a vívida impressão de uma vontade que se esforça para atingir um alvo determinado e contradiz de maneira muito mais enérgica a noção de que o ato falho é uma coisa aleatória e não requer interpretação também é possível que nos cause estranheza nesses exemplos o fato de uma intenção consciente ser tão radicalmente incapaz de impedir o êxito do ato falho meu amigo apesar de tudo deixou de comparecer a reunião da sociedade e a dama não foi capaz de se separar da medalha o não sabido abre cochetes um becante desconhecido inconfessado fecha cochetes que se opunha a essas intenções encontrou outra saída depois que ele foi barrado o primeiro caminho é que para superar o motivo desconhecido faz-se necessário algo diverso de uma intenção contrária consciente seria preciso um trabalho psíquico capaz de tornar o desconhecido conhecido pela consciência de uma